No vídeo de hoje vocês vão conferir os encontros e reencontros de Shai Suede com Adriana Esteves em novelas. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sim, bora começar! A primeira novela que Shai e Adriana fizeram juntos foi Babilônia em 2015. Na trama, Shai foi Rafael e Adriana a Inês. Shai namorava Laís e Inês namorava o pai de Laís. Três anos depois, em 2018, eles voltaram a atuar juntos na novela Segundo Sol. Na novela, eles davam vida aos personagens Zícaro e Laureta, que eram amantes. No ano seguinte, em 2019, os atores voltaram a atuar juntos em Amor de Mãe. Na trama, eles eram mãe e filho, a Thelma e o Danilo. Mas o Danilo não era filho biológico de Thelma. E agora, em 2024, Shai e Adriana Esteves estão de volta em novelas na trama de Mania de Você. Na trama, eles são a Mércia e o Mavi, mãe e filho novamente. Só que dessa vez, filho biológico. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aí se vocês gostam de ver os dois atores juntos em novelas. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.